E aí rapaziada, muito boa tarde ou bom dia ou boa noite né, vai saber a hora que você tá vendo esse vídeo E aí, só de boa? Cara, tenho que agradecer aqui a todos vocês, esse vídeo aqui na verdade é isso né, um agradecimento a todos os inscritos E os não inscritos também que visitaram o vídeo, esse último aí sobre a comparação de escape ao Firetong Cara, tô muito contente com o resultado viu, com o feedback, muitos comentários Eu vi no Analytics depois do Youtube, o pessoal assistiu praticamente ele inteiro, até as considerações finais Então isso aí também é gratificante Não é aquela visita que conta do Youtube que o cara fica pouquinho tempo, não gosta do vídeo e sai, entendeu? É importante pra pessoas que geram conteúdo para o Youtube, você ter um feedback, digamos que positivo quando acontece isso, saca? Você dá uma olhada nos minutos que o pessoal assistiu e é o tanto de minuto do... da duração do vídeo Então porra, fiquei feliz pra caralho com o feedback viu, valeu rapaziada Aproveitando aqui Vou mandar um salve aí pra todo mundo Muito obrigado aí Principalmente tem que falar de novo desse cara, tá até repetitivo, mas vou falar aqui Valeu Marcelão O Marcelão da CJ, canal Canadá 72 Porque esse vídeo que eu fiz com ele E o vídeo que ele fez comigo Foi importante, cara, tipo, conseguir Bastante inscritos aí nessa última semana Nesse final de semana na verdade Então, agradecer ele mesmo Porque alavancou aí os inscritos, as visualizações Muito obrigado aí Marcelão, tamo junto Dia 19 tá chegando Dia 19 vou pegar uma estradinha pra Rondônia Terra dos meus pais Terra da onde que eu morei durante 17 anos Tô com saudade de lá Fazendo um caminho diferente aqui Opa, gol Descendo você vai Pra cá Tô indo na Yamaha Conversar com o pessoal lá Durante o corre diário da gente A gente dá uma passadinha lá também Toma um café Come um bolo Uma concessionária assim Que eu digo que Concessionária amiga, saca? Detalhe, hein? Tô puxando sardinha Porque eu sou patrocinado não Nem nada Não tem nada a ver É... Como acontece comigo em outras Outros bens de consumo que eu tenho Quando alguma empresa Ou no caso a concessionária Da Yamaha, né? Ou uma loja, por exemplo É... Me trata bem Com respeito Com atenção E que não me passa pra trás Cara Eu faço um marketing Faço uma propaganda boca a boca Faço de tudo pra essa pessoa Pra essa empresa Ou marca Ou enfim É... Ganhar novos clientes Saca? Porque... Quando você trabalha Nessa área comercial Você sabe que... Cliente é seu ganha-pão Então, tipo Eu ajudando essas empresas aí Eu não tô gastando nada Saca? Eu não tô gastando nada Pra fazer isso Só a minha voz E... O retorno pode ser muito grande Porra Um cliente Dois clientes Que... Que gostar de uma propaganda minha Que eu faço aí Eu falo assim Ô cara Vai comprar lá Naquele lugar E tal Lá Porque lá é bacana Um cliente comprando Dois clientes comprando Já é uma diferença Se a empresa for pequena Então... Eu não me importo por isso não E a concessionária De Yamaha aqui Pelo menos pra mim Tá de parabéns Já é a segunda moto Que eu tenho com eles Quase dois anos De... Convivência com o pessoal E nunca me senti Deixado pra trás Ao contrário Quando eu precisei Muito deles Sobre a compra Dessa moto aqui Na verdade Essa aqui é a terceira moto Mas... Como se fosse a segunda Porque a minha segunda Um sujeito Conseguiu acabar com ela Mas enfim Então Quando eu precisei Pra comprar essa moto aqui O pessoal fez de tudo Daí pra conseguir Entendeu? Aí como não falar bem, né? Mas enfim Dois minutos falando aqui já É... Então vou dar uma passada Da Yamaha Falar com o pessoal lá E esse vídeo aqui É mesmo pra agradecer Mesmo a vocês Principalmente porque Gerar conteúdo, cara É fácil Vem, põe a câmera No capacete Começa a gravar E pronto Isso aí é gerar conteúdo Agora Ter Como chama É... Incentivo Pra continuar Cara Isso aí é difícil E eu tô tendo Muito incentivo Por causa de vocês Que comentam Que dão Joinha Que Compartilha Que Se inscreve Isso aí Que é o incentivo Do cara que produz conteúdo Viu? Vale muito a pena Então Mais uma vez Obrigado Pra vocês todos aí Eu acho que eu nem vou Finalizar esse vídeo agora Eu vou fazer mais um vídeo Na saída lá da Yamaha E aí eu upo só Num compilado Só Vamos chegar lá Vamos ver se tem alguma novidade Faz a gravação Senão eu já paro Ali na frente mesmo Ah Cuiabrasa Solzinho De sempre 11 anos nessa cidade Ainda estou me acostumando Não é fácil Não Vou falar rapidinho Aqui antes que chega Um amigo meu Chegou de Os caras eram de Curitiba Antes né Dormiram aqui em casa Aí ele falou assim Cara Berna Não acredito Eu tomei banho Coloquei minha toalha Lá fora 8 horas da manhã Aí eles foram viajar Às 9h30 Pegou a toalha Às 9h30 Tava dura Igual um pau De tão seco Que tava Vai Brinca com Cuiabrasa Cuiabrasa Não é pra se brincar não Falou aí É Saí lá da Yamaha Eu achei que meu fluido Do radiador Tava baixo Cara Porque tem Vou até falar aí Bom A Yamaha ainda não fez o recall Do problema da bomba d'água Da Da MT-07 Mas tem que fazer Na minha opinião Tem que fazer Porque O pessoal ainda não tá sentindo A moto baixar o nível Da bomba d'água E nem lamejar ali Perto da Perto do pé direito mesmo Que tem um Tem dois caninhos Que a bomba d'água Ela força o fluido A rodar né Então Dá uma olhadinha pra trás Pra ver Corredor cheio Corredor lotado Vamos lá Se equilibrando Então Como eu tava falando Quando eu fui pra Ponta Porã Daqui de Cuiabá São 1.200 km Eu fiz 800 Num tiro só E andei um pouquinho Ponta Porã Aí eu voltei Ou seja Eu andei aí Durante 3 dias Não Deu 4 dias Eu andei Sei lá Quase 3.000 km Cheguei em Cuiabá O nível estava no mínimo Meti água Contatei O nosso Gerente Do Da peça Aqui né De serviços Da manutenção Das motos Aqui da Yamaha Falei Clebiano Seguinte Deu problema Na minha bomba d'água Tá Tá lamejando Como acontece Com outras MT-07 Na Que começa A lamejar Aí Começa A pingar Baixo nível E como minha moto Ficou ligada Sei lá 8 horas 10 horas Direto Só parando Para abastecer Então Deve ter forçado Mais E vazou mais Tanto é Que ficou no mínimo Aí completei D'água Falei Opa Aí eu completei D'água E falei Vou completar D'água E depois Vou entrar Na garantia Para colocar Um fluido Novo E trocar O Que um Um membro Do MT-grup Falou Que era o Retentor Da bomba d'água O retentorzinho Você altera E resolve O problema Da MT-07 Dito e feito Troquei o retentor Resolveu Será que é o Nilo Que tá aqui? Deixa eu ver Se é o Nilão Não Não é ele Amigo meu Aí tá Como eu tava falando Fiz a garantia Certinha Aqui na Yamaha Na Moto Forte Em Cuiabá E Foi colocado Um Motul Quer ver? Eu vou até parar Ali numa subida Que tem uma 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 sombrinha Legal Eu tô indo Aqui no fórum De Cuiabá Fazer uns Protocolos É Correria do dia a dia A gente faz tudo Não Mas eu não sou Advogado Não Sou marido De uma Aí chegou Um protocolo Pra fazer Fazer um protocolinho Pra ela Que não custa nada Vou parar ali Na subida E mostrar pra vocês O líquido Que foi colocado Em forma de garantia Sem custos Aí Bom Vou contar depois Deixa eu parar aqui Pra mostrar Parar aqui Engatado Aqui na subida Deixar encostar Firmou Pezinho Vamos lá Mochilinha da Copa do Mundo Ajudei a FIFA A roubar aqui O Brasil Hehehe Tá aí Esse motor aqui Olha Esse tá dando Pra ver direito Será que dá Cara Vou falar pra você Melhor que o original Comentei com os caras Também Aqui eu carrego Também aqui Um pouquinho de C4 A limpeza Eu faço na mecânica Mas no dia a dia Peguei uma chuvinha Ouvi barulho de corrente Passa C4 Então Aí Conversando com o pessoal Cara Esse motor aqui Meu Esse Laranjado Amarelo Não é amarelo Laranjado não Ele é bem amarelado Cara Ele melhorou demais A temperatura da moto Ó Estou a 93 graus Ó 91 graus Agora Meu Com aquele rosinha Que tinha Que vem original Rosinha Né Cê tá louco Toda hora acionava A ventoinha 105 graus Aí voltava 100 graus Quando ela desligava Ela desligava 95 E ligava no 105 Eu percebi que Era essa a faixa De acionamento dela E agora Com esse aí Ai ó 90 graus Estou andando aqui No calor de Cuiabá Essa temperatura aqui Do ar não é muito precisa não Mas ó Pra você ter uma ideia Cuiabá tá 38 graus Aqui mano É lógico que a temperatura Do Desse sensor Tá colado com o motor aqui Então pega um pouquinho Do calor que o motor Propaga né Exala Sei lá como que fala Mas tá Ai ó 91 graus mano Esse motor amarelo É sensacional E eu não sei quanto que custa Os mecânicos foram Trocou todo o fluido Do meu radiador Trocou o retentor da bomba d'água O kit da bomba d'água E Deu o resto Desse fluido pra mim Aí beleza Completando o que eu tava falando Eu fui lá na Yamaha Pra ver se Tava baixo O nível né Eita Não deu nada não Eu fui ver se tava Abaixo o nível Não tava Por que? Você tem duas maneiras De ver O nível Na verdade é uma Mas a mais fácil É por outro Quando você tá do lado De cá Do escapamento Da moto E olha pra lá Você vê A garrafinha Com Como chama Você vê melhor a garrafinha né Você vê praticamente toda A garrafinha O tanquezinho Que vai o fluido Certo? Aí beleza Quando você olha Do outro lado Que é o certo Da esquerda Aqui pra direita Do lado da corrente Você olha Tem um pedacinho Só que você vê E os dois níveis Né Máximo Níveis Máximo E mínimo Como ele é um amarelo Bem clarinho Não dava pra ver Porque essa garrafinha É bem escura Não é escura É um branco Bem fosco Bem espesso Desse lado aqui Direito Do lado de escapamento Você consegue ver A garrafinha por inteiro Então é mais fácil Você ver o nível dela Só que Você vê que a garrafinha Ela Desse lado Olhando pra cá Ela sobe reto Depois faz um C E depois sobe de novo Esse C É Ele é um branco Muito espesso Muito grosso Embaixo é fino E em cima é fino Quando você olha De lá pra cá Você acha que só tem Só fluido embaixo Aí eu falei Caralho Baixou de novo Essa porra Aí eu fui lá Com o mecânico O cara Falou assim Cara Baixou mesmo Aí a gente foi Foi completar Colocou gotas Assim ó Chegou no nível Aqui cara Vamos olhar de novo Aí a gente viu O segredo Que como O líquido É mais claro ainda Você não consegue ver Quando ele tá Na parte grossa Do Do reservatório Já abre aqui De novo O vídeo Deixa eu parar Aqui no Pelo Colocou Bora começar De novo Aqui Então Antes de continuar O assunto Deixa eu só cortar Senão não vou esquecer Aqui Eu fui tirar Opa Isso Olha só Pra direita E não olha Pra esquerda Quem tá vindo Então É Fui tirar Minha mochila Ali Minha mochila É cinza Fosca Da cor Da MT Que Coincidência Combinou Legal Só falta um capacete Legal agora Continuando Aí fica essa dica O nível Da água Do radiador Eu achei a água O produto Na verdade O líquido Refrigerante Do radiador É Muito Difícil De se ver Nesse reservatório Não sei se tem Um reservatório Meio que Esportivo Pra colocar No lugar Desse aqui Que seja Mais fácil A leitura Não sei Aí Aí Essa fica a dica Aí Balança a moto Que você vai ver O nível Acima desse C No meio Desse C Você não consegue ver E a outra dica É colocar É colocar esse Da Motul Se a sua moto Tá acionando A ventoinha Se você faz Anda Diariamente Com ela No sol E é uma cidade Muito quente Uma dica Para meus amigos Nordestinos Aí Deixa eu ver Se eu lembro De alguns Eu acho que Calisto Marcelo Piu Piu Pessoal aí Do Nordeste Se eu esqueci Cara Pior que É como Estavam falando Estão me ligando Aqui Quem será Que está ligando Ah Vou atender Só na sombra Então fica a dica Aí galera Usem Esse líquido Aí Vou parar a moto Rapidinho Aqui Depois eu volto No vídeo Tchau